Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu jardim A minha casa, o teu abraço, não custa nada Um beijo seu, não custa nada A boa ideia, não custa nada Missão cumprida, não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Dê uma boa gargalhada Eu descobri que as coisas boas da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que o mundo inteiro pode ser o meu quintal A minha casa, o pôr do sol, não custa nada A brincadeira, não custa nada Um gol de placa, não custa nada Vento no rosto, não custa nada E quando tudo parecer que está perdido Dê uma boa gargalhada A flor do cano, não custa nada Onda do mar Não custa nada A poesia Não custa nada A nossa história Não custa nada Fruta no pé Não custa nada Água da fonte Não custa nada Banho de sol Não custa nada Um bom amigo Não custa nada E quando tudo parecer Que está perdido Deu uma boa gargalhada Eu descobri que as coisas boas Da vida são de graça Não custam nada Eu descobri que as coisas boas da vida São de graça Não custam nada Eu descobri que as coisas boas da vida São de graça Não custam nada Eu descobri que as coisas boas da vida São de graça Não custam nada Não custam nada Não custam nada Eu descobri que as coisas boas da vida Não custam nada É mais Obrigado.